Bem-vindos ao Troca de Passes, depois desse empate do Brasil na Venezuela. Um a um, pela primeira vez na história, o Brasil empata com a Venezuela fora de casa. Sempre que havia ido a Venezuela, o Brasil havia vencido o jogo. Não foi o que aconteceu hoje, um empate que faz o Brasil vencer uma posição, ganhar uma posição na tabela de classificação. Sai da quarta, vai para a terceira colocação, ultrapassa o Uruguai. Só que o Uruguai ainda joga na rodada, amanhã recebe a Colômbia, lá em Montevidéu. Vamos falar muito sobre a atuação da seleção brasileira no jogo de hoje. Estou aqui com o Jéssica Sescon, com o Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes, vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens para a gente, o que vocês acharam da atuação da seleção brasileira hoje diante da Venezuela, hein? Queremos ouvi-los, tá legal? Jéssica Sescon, boa noite. O Brasil empatou, é um empate frustrante, imagino eu. Pelo menos para mim fica uma ponta de frustração, especialmente pelo que o Brasil jogou no primeiro tempo, né? O segundo já foi mais dentro do que tem sido os últimos jogos, um jogo meio modorrento, mas o primeiro tempo foi bom do Brasil, né, Jéssica? Boa noite. É, boa noite. Felipe, Alex e amigos de casa. Eu acho que dá para a gente fazer duas avaliações em cima desse jogo da seleção brasileira. O primeiro tempo da seleção que foi o melhor, vamos olhar por ali, pelo lado bom, tem sido melhor do que a seleção vinha praticando. Mas a gente olha como um todo, eu ainda acho o futebol da seleção bastante pobre, e demorando a mostrar coletivamente um resultado satisfatório. Acho que a seleção conseguiu criar mais, explorou mais os espaços da Venezuela, especialmente quando a Venezuela se expunha, né, se colocava no campo da seleção brasileira. Aproveitou aquele espaço nas costas mesmo, na velocidade do Rafinha, na velocidade do Vini Júnior, era o que a seleção precisava, até para a gente ver mais o estilo do Vini na seleção, precisa desse espaço. Me pareceu muito claro que o Dorival orientou a equipe para fazer esse passe longo, né, tentando encontrar esse ataque, mas ao mesmo tempo eu vi a seleção muito espaçada diversas vezes, inclusive tomando alguns perigos pela seleção da Venezuela, especialmente no segundo tempo. No primeiro tempo, as chances da Venezuela foram muito em erros da saída de bola do Brasil, mas no segundo tempo era uma seleção brasileira espaçada. Aí eu já acho que coletivamente o Dorival poderia ter ajustado um pouco mais. Existe uma certa displicência já aí, que ele já poderia ter corrigido, a gente já poderia ter visto isso mais maduro na seleção. Mas tem como tirar coisa boa daí, um ataque que produziu mais, mais chances para a seleção brasileira, e acho até que a seleção merecia ter vencido o jogo. É por aí. Alex, se tem uma boa notícia, é que o Vinícius, do que tem apresentado na seleção brasileira hoje, foi um jogo bem melhor, né? Talvez seja um recomeço para ele na seleção, para tentar fazer algo parecido com o que acontece no Real Madrid, né? Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe. Jéssica, que quintou hoje, que sextou, é só amanhã, que é feriadão, e o Lédio e... É que hoje é feriado, né? Ah, hoje também, né? Desculpa. Véspera de feriado. Lédio, Paulo Nunes, eles, né, incrementam as coisas tudo, mas sempre feriado, eles nunca trabalham, né? É só a gente, na verdade. E boa noite a todo mundo que está em casa. É bom, na verdade, ver o Vini conseguindo encontrar de alguma maneira algo, mas se a gente for olhar algo de positivo, que eu acho que desde que o Dorival conseguiu colocar o Rafinha por dentro, eu acho que o Brasil começou a ganhar dinâmicas melhores, assim, mais opção, porque ele chama atenção, ele tem profundidade, tem bons movimentos, né? Ele se move bem no campo, e aí, realmente, a partir disso, eu acho que para o Vini, com esses movimentos, acaba ajudando bastante, porque o sistema defensivo, e o Igor Jesus, na verdade, não é um nome que incomoda, vamos dizer assim. Então, é bom, realmente, vê-lo melhorar com a seleção brasileira, independente do pênalti perdido, ele bate no real, isso pode acontecer, poderia ter sido o Rafinha, a gente pode até discutir isso. Mas, como a sua pergunta foi direta, eu acho que, assim, ele teve algo melhor, a seleção teve algo melhor no sentido de mais movimentos no ataque, conseguiu pressionar melhor nesse sentido. Lógico que tem coisas que, às vezes, você vai se expor, e você pode se defender, às vezes, um pouco melhor, mas eu achei interessante. Eu fico feliz, assim, desse lado positivo, porque a gente precisa muito do Vini. É por aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu colocar no papo aqui os dois companheiros que participaram da transmissão aqui no Sport TV. Lédio Carmona, o intrépido, e Paulo Nunes, o perigoso. Gostou? Que isso, que isso. Boa noite, Lédio, Paulo. Bem-vindos ao Troca, meus amigos. Eu queria começar esse papo com vocês com a seguinte pergunta. Tirando aqueles jogos contra a Espanha e Inglaterra, porque é uma amostragem muito inicial ali, foram os dois primeiros jogos do Dorival comandando a seleção brasileira, dá para dizer que os 45 minutos iniciais do jogo de hoje contra a Venezuela foram os melhores desde que ele assumiu o comando? Lédio, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica, Alex. Acho que sim. Acho que sim. Nas eliminatórias, com certeza. Com o Dorival. Eu gostei do time. Gostei do time. Mesmo com o empate no final, eu acho que não é um time pronto. Acho que defensivamente o Brasil dá muito espaço ainda para os adversários. Agora, do meio para frente, ele dá sinais claros que ele achou uma base no time. Não sei se vai ser uma base definitiva, mas ele já tem um ponto de partida. Com o Gerson, a partir do Gerson, acho que o primeiro volante ainda tem algo a ser discutido. Com o Gerson, com o Vini, com o Rafinha, com o Igor Jesus. Eu acho que deveria ser com o Luiz Henrique, mas ele está usando mais o Savinha. Daqui a pouco pode ser o Estevam. Acho que a gente tem um time do meio para frente. Interessante. Defensivamente, eu acho que ele ainda deixa muito espaço. Mas estou com você. Acho que sim. Na Copa América, a gente não conseguiu fazer um jogo com essa fluência do primeiro tempo. E deixar bem claro, não é vergonha empatar com a Venezuela. A Venezuela hoje tem um time bom, tem um time competitivo, com bons jogadores. A Argentina empatou aí por 1x1. O Uruguai empatou aí por 0x0. O Equador empatou aí também. Ela tem empatado muito dentro de casa. Ela perde fora e empata em casa. Mas tem conseguido, para a Venezuela, um time que normalmente tem muita dificuldade de se impor, ela está competindo e não está perdendo para os principais sobre as seleções sul-americanas em Maturim. Então, o primeiro ponto, ele tirar essa questão de... Foi um resultado vergonhoso para a seleção. 20 anos atrás era, né, Léo? 20 anos atrás era, mas a Venezuela melhorou bem. Não é uma seleção ainda espetacular. Mas tem ótimos jogadores que, inclusive, jogam aqui e bem em futebol brasileiro. Hoje não teve Soteudo ainda, né? Soteudo estava suspenso, dois cartões amarelos, não pôde jogar contra o Brasil. Deve voltar na próxima partida diante do Chile. Aí pergunto para você o seguinte, Paulo. A que se deve essa melhora do Brasil? A coragem da Venezuela em tentar, às vezes, personar um pouco mais o Brasil, subir a marcação? Então, porque os jogadores que o Brasil tem do meio para frente, tudo o que eles querem é espaço. Exato. E tempo para pensar. A partir do momento em que o jogo mudou, eles sentiram que o Brasil estava bem na partida ali, no segundo tempo. E a Venezuela se retraiu para defender, como a gente diz hoje, né? Lá pertinho da área, em bloco baixo, voltaram as mesmas dificuldades que o Brasil tem tido sempre. Então, esse jogo corajoso da Venezuela que fez com que o Brasil jogasse bem o primeiro tempo, ou você pensa diferente, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, Jéssica, Alex. Boa noite a todos. Eu estou com você. Eu acho que primeiro, para mim, foi o melhor primeiro tempo que a seleção brasileira teve, desde que o Dorival assumiu, independentemente daqueles dois amistosos. Eu gostei muito do time. O time teve uma dificuldade no começo, porque a seleção venezuelana começou a marcar pressão, usar muito o contato físico, um jogo muito físico que eles utilizam, principalmente com o Rondon lá na frente, que ele segura muito. Mas aí entrou a leveza dessa equipe da seleção. Por quê? Porque ele vem de duas vitórias. Quando você vem de duas vitórias, você treina mais confiança, você traz mais credibilidade, o treinador trabalha melhor. E esses atacantes, como o Lédio falou, do meio para frente, quando você está leve, com a leveza, você sai de um lado para o outro, você se movimenta. E a qualidade a gente não precisa nem colocar. Mas eu acho que a seleção, Felipe, tem uma dificuldade imensa. O Lédio falou um pouco dela, mas eu acho que é muita, que é o sistema defensivo. A seleção brasileira está dando muito espaço. A seleção venezuelana hoje entrou fácil demais. Primeiro foi com os erros da saída de bola do Ernst, que ele queria hoje muita emoção na partida. Mas a dificuldade do Magalhães, do Gabriel Magalhães e do Marquinhos de marcar por dentro, com o Rondon sempre recebendo essa bola, o Savarino vindo por trás, o Belo pelo lado esquerdo, mostrou uma facilidade que a seleção brasileira não deve. A seleção brasileira era a quarta pior defesa da competição. Agora eu não sei como está. Mas então é um detalhe que o Dorival vai ter que trabalhar. Agora, do meio para frente, eu gostei muito. Eu gostei porque o meu campo sai muito bem a partir do Gerson. Não gostei muito do jogo do Bruno Guimarães. Como ele jogando, construindo e nem marcando. Esse espaço era muito nas costas dele, que o Rondon vinha buscar ali. Agora, a partir do Gerson para frente, é um time com mobilidade, um time de qualidade corajoso. Um time que se movimenta muito, que tem um passe vertical. E, principalmente, a bola chegava no Rafinha, você está falando do Rafinha, é livre, é aberto, o campo aberto para ele, para ele finalizar, para ele dar um passe. Estava clareando o Gerson, estava clareando o jogo. Eu acho que isso é importante. Você vai ajustando a equipe, mas aí você não pode ter uma desatenção. O que teve, né, no 40 segundos, tomar um gol daquele, uma bola mal marcada pelo Wandas pelo lado direito, e depois ninguém protegendo a frente. Todo mundo afundou para dentro da área, ninguém ficou na... Essa proteção que eu te falo, do Bruno Guimarães, que deveria estar ali, não estava... Não é protegido. Não é protegido. E não gostei muito hoje, eu tinha gostado muito do Abner no jogo passado, hoje eu já não gostei tanto do Abner. Mas tímido, né? Muito abaixo, na marcação e no apoio, até porque o Vini Júnior estava muito bem do lado de esquerda, mas ele não apoiou tanto, e do lado direito também. O Wandas também não fez aquele jogo que fez no segundo tempo contra a Seleção Peruana. O Paulo é a quinta pior defesa. Quinta, é isso aí, ó. Eu estava olhando aqui, o Brasil sufou... O Brasil tomou dez gols. Isso. A Argentina, por exemplo, levou cinco. Pois é. A Venezuela, a Bolívia, o Peru e o Chile, são as quatro seleções que tomaram mais gols do que o Brasil. Todos os outros times têm defesas melhores. Por exemplo, a Argentina tomou cinco, a Colômbia tomou seis, o Uruguai seis, Equador e Paraguai, quatro gols. O Brasil tomou dez. É a diferença. Deixa eu colocar o Marquinhos para falar aqui, e na sequência a gente volta para conversar mais sobre a Seleção.